Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da pesquisa veritar que saiu que coloca o Marçal à frente das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo. Olha que coisa que revira a volta, né? Tá ele em primeiro, o Boulos em segundo e o Nunes em terceiro. Ou seja, se a eleição fosse agora, iriam para o segundo turno o Marçal e o Boulos, né? Vamos entender esse caso aqui, porque essa pesquisa, vai ter uma outra pesquisa que vai sair hoje ainda, que pode indicar alguma mudança ou não, mas provavelmente vai ser no mesmo sentido dessa daqui. E o fato é o seguinte, né? Existe um culpado desse avanço do Marçal tão claro. E esse culpado se chama Tabata do Amaral. As menções online ao Marçal dispararam justamente após o bloqueio das redes do candidato, né? Ou seja, que a gente imaginava que essa ação da Tabata do Amaral tenta censurar o Marçal e acabar elegendo o cara. É o que está acontecendo aparentemente, né? Eu continuo com a minha opinião que o Nunes é melhor do que o Marçal, mas que ele pode ter se elegido com essa história da Tabata do Amaral censurar a vida dele. Melhor que o Marçal, quase. Pode ter acontecido isso sim. Vamos entender essa situação aqui. Essa notícia foi sugerida por Fedor Esquerdista, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, saiu uma pesquisa do Instituto Veritá, que aponta o Marçal liderando a corrida lá em São Paulo. Então seria, olha aqui, o Marçal com 36,6% das intenções de voto, isolado na liderança, né? Ainda não ganhando no primeiro turno, mas já é isolado na liderança. O Guilherme Boulos em seguida com 25,4% e o Ricardo Nunes em terceiro com 16,7%. E é muito importante notar esses números aqui, porque esses números aqui mostram que se você somar o Marçal com o Nunes, você consegue bater 50%, tá? É possível que isso aconteça, tá? Ou seja, aquela história do Marçal ganhar no primeiro turno já não é totalmente impossível dada essa última pesquisa. Olha que coisa, hein? O Instituto Veritá é um instituto menor, né? Vai sair hoje do Coaeste também. Mas vamos ver como é que vão sair essas pesquisas aí, né? A expectativa do Coaeste, eles esperam já pegar um outro momento em que justamente o Bolsonaro deixou claro que não apoia o Marçal e coisa e tal. Então pode ser que o Marçal tenha uma diminuição nessa outra pesquisa que venha hoje do Coaeste. Mas eu não espero grandes diferenças, não, tá? O Nunes é uma melhor alternativa que o Marçal, mas eu tenho que reconhecer que a comunicação do Marçal está sendo muito eficiente. Se isso vai ser bom para ele ganhar a eleição, para ele ser um bom prefeito, eu não sei. Mas que ele está sendo muito eficiente para ganhar voto, está, né? E com a ajuda da Tabata. É o que eu falo para o pessoal, o pessoal entende a internet totalmente errado, né? Essa história de tentar defesa, a guerra da informação é só ataque. Você não tenta defesa. Esse negócio, você piora a situação, né? Você traz, como o Boulos tentou antes, a questão de direito de resposta. Você só torna um assunto, só está prolongando aquele assunto que é desagradável para você e não está ganhando absolutamente nada com isso. Ah, censurar o outro lado. Caramba, aí o outro lado agora está todo mundo falando sobre o Marçal por conta da censura que ele teve. Foi a grande explosão que ele teve, muito provavelmente o que levou a isso daí, né? É lógico, foi também a performance dele nos debates, como eu falei para vocês, a performance do Marçal em debate realmente excelente, não tenho o que dizer, ganhou os debates todos. E mais a Tabata do Amaral ajudando ele desse jeito, né? É o que eu falo para vocês. Esse pessoal, além de ser incompetente, de não entender a internet, é burro, né? Existe literatura já sobre isso, né? A guerra da informação é uma guerra que já tem alguns parâmetros, o pessoal já sabe como é que funciona. E o parâmetro básico é esse, esquece defesa, esquece direito de resposta, bloqueio, esquece isso. É ataque, ataque, ataque. Esquece defesa. Então fica esse pessoal perdido, né? Conta para o Morais sobre isso. Vai para o efeito Streisand, né? Só piora a situação. Aí ainda tem um caso aqui, ó, de uma outra tentativa que estão fazendo aqui, parece que a Carmen Lúcia pediu uma manifestação do presidente do PRTB, porque o partido do PRTB está cheio de confusão lá, para justamente... Todo partido é cheio de confusão. É uma equipe, né? Morreu o Levi Fidelis, né? Só que agora a confusão foi encontrada, magicamente. No que ele morreu, ficaram várias facções brigando lá no PRTB, e aí a facção que está no controle hoje é a que botou o Marçal como candidato, mas aí o resto quer brigar ali, quer arrumar confusão, ou seja, pode acontecer dessa ação aqui fazer alguma coisa desse tipo, né? Acabar tirando o Marçal. Eu não acredito que aconteça, porque aquilo que eu falei para vocês, do ponto de vista da esquerda, o pessoal da esquerda está meio que satisfeito de ter uma outra pessoa brigando com o Bolsonaro. Então o pessoal da esquerda é capaz de nem fazer muita coisa contra o Marçal. Até porque eles sabem que existe uma chance grande do Marçal ganhar a prefeitura e fazer merda na prefeitura. E aí, ou seja, vai acabar queimando a direita completamente, né? Eu, sinceramente, não gosto do Marçal, não acho que é uma boa escolha. Mas, aparentemente, estamos caminhando nesse sentido, né? E aqui, vai sair uma outra pesquisa da Coelho. Não é uma boa escolha aí, quem é, meu querido? O Centro é o Marçal. E eles falam aqui que essa aqui pode indicar justamente o comportamento do Bolsonaro brigando com o Marçal. Então pode ser que tenha uma redução do Marçal. De novo, não acredito que tenha. Eu acho que o cara está bem posicionado, vai acabar ganhando essa eleição mesmo, né? Não deveria. Vai ser ruim, mas vai acabar ganhando no final das contas. E olha só o risco que existe aqui. Mas, querido, você pode falar por que seria ruim? No momento, você tem o Marçal na frente e o Boulos em segundo. Então, se a eleição fosse nesse momento e o resultado fosse dessa pesquisa, o segundo turno seria Marçal e Boulos. E olha só, no segundo turno, o Boulos ganha do Marçal. 39,4 contra 39,3. Isso é o que diz a pesquisa futura. É uma outra pesquisa que foi feita aqui, né? Nessa outra pesquisa, o Marçal também está na frente no primeiro turno, mas no segundo turno ele perde. Ao contrário, se você pegar aqui a pesquisa o Ricardo Nunes e o Boulos, o Ricardo Nunes ganha do Boulos com muita facilidade, né? Aí você pode fazer, pô, mas essa pesquisa aí não faz sentido, porque o Marçal ganhou o coração das pessoas, todo mundo empolgado com o Marçal e coisa e tal. Faz sentido sim, porque é aquilo que eu explico pra você, né? Ganha a corrida política quem conquista o centro. E o Marçal, embora tenha conquistado admiradores muito fortes na direita e coisa e tal, ele é um cara que não tem a confiança do grosso dos paulistas. Então, no final das contas, quando chega no segundo turno, ele sofre por isso. Tá arriscado o Marçal ganhar no primeiro turno e perder no segundo, hein? Olha o que eu tô dizendo. Mais um motivo pra votar no Nunes, né? Mas, de novo, vamos ver o que vai acontecer. Pelas pesquisas aqui, parece que vai ser Nunes e Boulos mesmo, né? Bom, teve uma situação aqui, ó, o Tarcísio falou que, e caso o segundo turno fosse Boulos e Marçal, que ele votaria nulo, né? Eu entendo que o Tarcísio falou isso, porque isso foi uma saia justa pra ele, tá, gente? Ele tá comprometido com a eleição do Nunes. Então, se ele falasse que votaria no Marçal, ficaria complicado. Seria como se fosse um golpe contra o Nunes. Então, não levem muito a sério isso daqui. Eu acho que o Tarcísio vai fazer o correto. E eu também, lógico, né? Eu não gosto do Marçal, mas no segundo turno, se for Marçal e Boulos, evidentemente, não dá pra apoiar o Boulos, né? Vou apoiar o Marçal, não tenha dúvida nenhuma, né? E, muito embora eu não vote em São Paulo também, preciso deixar claro isso. Vou apoiar, mas não posso votar, não voto lá. Então, eu entendo que o Tarcísio, ele falou que ia votar nulo no sentido porque botaram ele na saia justa agora no primeiro turno. Ele falar que votaria no Marçal no segundo turno seria uma traição do Nunes agora no primeiro turno, né? Então, não levem muito a sério. Eu tenho certeza que o Tarcísio, quando se chegar no segundo turno, se realmente acabou o primeiro turno na eleição, foi pro segundo turno, Boulos e Marçal. Eu tenho certeza que o Tarcísio vai se pronunciar a favor do Marçal porque aí o Nunes não tem mais chance, né? Então, aqui, chega ao ponto, olha só o que está acontecendo aqui. Segundo a Mônica Bergamo, tomem cuidado com isso, a Mônica Bergamo fala mentira pra caramba e ela é de esquerda, tá? Ela ajuda o Lula, entra por linha da extrema esquerda ali, que adora o Maduro, adora o Ortega e coisa e tal. A Mônica Bergamo, ela não fala que adora não, tá? Ela critica o Ortega e o Maduro. Mas, no fundo, a gente sabe, né? Esquerdista é assim, eles falam uma coisa, mas por dentro é outra, né? Mônica Bergamo, bolsonaristas negociam apoio à candidatura de Marçal e União da Direita e coisa e tal, né? Empresários e políticos de outros estados querem se aliar ao PRTB em busca de atrair a família Bolsonaro e coisa e tal ou afastá-los da corrida da reeleição do Ricardo Nunes, né? E eu não sei se isso vai acontecer, não, tá? Eu não acho que isso vai acontecer. Você acha que isso daqui estão inventando esse negócio pra criar mais discórdia no final das contas? Mas aquele negócio, a minha opinião, é a minha opinião. Acho o Nunes melhor que o Marçal. Acho mesmo. Por todos os motivos que eu já falei no outro vídeo, né? Ele pode, de fato, ajudar o Bolsonaro. Aí o pessoal fala assim, não, mas o Nunes também vai ajudar o Bolsonaro. Com o quê? Com o PRTB? O PRTB não é nada, meu. O PRTB não tem ajuda. A ajuda que precisa dar é ter prefeito, vereador, ter pessoas eleitas em cidades pequenas, os partidos do Nunes, né? A coligação do Nunes pode fazer isso. Pode colocar uma base de apoio de prefeitos eleitos e vereadores em várias... Será que o Nunes consegue colocar muitos prefeitos mesmo assim, velho? Acho que não, hein? ...cidades de São Paulo... Acho que é muito mais possível que o Marçal... E assim, a eleição não acaba agora, né, velho? Tem a próxima, depois a próxima, depois a próxima. Acho que o Marçal vai construir um exército de prefeitos ao lado dele. Uma iniciativa que eu não vi muitas pessoas fazerem, não, cara. Inclusive o próprio Bolsonaro é sempre aquele que faz a propagandinha assim pra um ou pra outro, pra um cara que a gente nem sabe quem é. Tá, então... Não acha que o Nunes vá criar um exército de prefeitos? Não. Não vai? O Marçal, ele pode até ganhar a cidade de São Paulo, mas o PRTB é um partido que não existe. O PRTB não vai ter nenhum prefeito e vereador, ou vai ter muitos poucos prefeitos e vereadores pra apoiar Bolsonaro. Então não, não adianta o Marçal. A gente não tá falando aqui de apoio do tipo dizer, ah, eu apoio você. Isso aí, o Marçal pode até apoiar Bolsonaro em 2026. Não sei, né, pode ser que apoie. Mas o fato é que ele não tem base pra isso. Então não adianta. Quem pode apoiar Bolsonaro em 2026 é o Nunes. Ah, mas o Nunes vai trair Bolsonaro. De novo é o que eu falo pra vocês. Esses acordos que são feitos em política internamente, a coisa é muito mais profunda do que parece. Uma coisa é você ter apoio espontâneo, como foi o Bolsodória. O Dória queria se eleger, começou a falar do Bolsonaro e coisa e tal, e Bolsodória, não sei o que lá. Mas em momento algum teve algum acordo por trás disso, né? Foi só o Dória querendo se ajudar sozinho ao botar o nome do Bolsonaro. No caso do Nunes, tem acordo por trás. É outra história. E esse pessoal político cumpre acordo. Por quê? Porque político que não cumpre acordo, meu amigo, não consegue fazer mais acordos. E se o político não consegue fazer mais acordos, acabou a carreira política dele. É assim que funciona a coisa. Então sim, se o Nunes ganhar, eu tenho certeza que ele vai ajudar o Bolsonaro em 2026. Ah, mas vai ser igual o Dória, não sei o que. Não, porque o Dória não tinha isso. O Dória não teve acordo nenhum. E o Marçal não pode ajudar o Bolsonaro? O Dória não teve nenhum acordo com o Bolsonaro. O Dória que começou a usar o Bolsodória de forma sem sentido, sem nada ali, né? E depois realmente traiu o Bolsonaro. Não tenha dúvida, né? Agora, quem pode trair é o Marçal. Por quê? De novo, o Marçal não tem nenhum acordo com o Bolsonaro. Então ele pode até ganhar a eleição agora. Vamos supor, o Marçal traiu o Bolsonaro. E ele vai fazer o quê como prefeito? Ah, não gosto do Bolsonaro, tá aí, tá aí. Ah, eu gosto do Bolsonaro, tá aí, tá aí. Continua sendo prefeito, cara. É o cargo executivo. Trai o Bolsonaro, seria um deputado, um senador, votando contra as pautas do Bolsonaro. Mas o que um prefeito pode fazer contra o Bolsonaro, que não tem nem cargo político, velho? Agora, falando que vai ajudar o Bolsonaro, que vai ajudar o Bolsonaro, que vai ajudar o Bolsonaro, que vai ser que chegue no ano de 2026, e ele não queira ajudar, ao contrário, queira puxar o tapete do Bolsonaro. Não sei se isso, exatamente o que o Dória fez, né? E tem algum problema a gente ter dois candidatos da direita em 2026? Primeiro, acho que o Bolsonaro nem pode ser candidato em 2026, então, melhor ter um do que nenhum. Por isso que eu falo, o Nunes é muito melhor do que o Marçal nessa eleição. Não acho. Se chegar no segundo turno e for o Marçal, e Boulos, eu voto no Marçal. Eu recomendo o voto no Marçal. No final das contas, evidentemente, é muito melhor a alternativa, né? E só com uma posição aqui, final aqui, a Joyce Hasselman, caramba, que decadência, né? Ela falou que abandonou o Nunes para apoiar o Pablo Marçal, e que o Nunes falou que já vai tarde, e o Marçal já falou que não quer ela também, e ninguém quer a Joyce Hasselman. Aliás, ela falou que perdoou o Bolsonaro. Que fume o imposto, mano. Sim, excelente, Joyce. Boa sorte nessa carreira. Excelente. De síndica do prédio. Obrigado por assistir o vídeo. Nem para a síndica, meu querido. Está na descrição para vocês fortalecerem no like. E até a próxima. Tchau, tchau.